Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, com muita saúde. Acompanhar hoje eu vou fazer mais uma receitinha. Hoje nós vamos fazer cachorro quente. Estou botando água para frever aqui, para nós passarmos nas salsichas, porque eu já lavei, mas eu vou passar uma água frevida para tirar mais aquele cheirinho dela, tá? Estou adiantando aqui, eu vou passar uma água frevendo. Já vou botando a panela aqui no fogo, aqui a colher, vou dar uma mexida aqui. Eu passo cachorro quente, meus amigas? Eu não passo ela picadinha, não, eu passo ela inteira. Se vocês preferirem fazer ela picadinha, em rodelinha, pode fazer. Vai a água ficar bem amarelinha. Deixa eu dar só um pouquinho aí. E aqui, vou passar aqui. Vou mostrar aqui nosso ingrediente. Eu vou baixar para vocês verem melhor. Olha, pimenta de cheiro, cheiro verde, cebola, tomate, colorau, sal. E dá para dar uma ingrediente aqui, eu vou já adicionar, que é o alho. E tempero baiano. Por enquanto, eu vou botar o alho para fritar. Vou adicionar aqui um fio de óleo. O molho de tomate e o alho, que eu vou já soltar ele aqui. Eu vou botar aqui, só a cebola, por enquanto. Deixa ela apertando aqui, e vou adicionar o alho. Volto já já. Olha o alho. Três dentes de alho grande. Mas, se agora já vieram fritar, vamos fritar o nosso alho. Deixar o alho fritar. Já adicionei aqui, o alho fritou. A questão do tempero, a pimenta de cheiro, o cheiro verde, o tomate, o sal, o colorau. Tá aqui, ó. Agora eu tô botando a carne para refogar. Ainda tem um pedaço congelado. E aqui ela vem duas águas. Vou deixar ela dar um pouco refogar, para poder adicionar a nossa salsicha. Ela ficou grande assim, olha. Porque eu passei lá na água, por exemplo. Agora, como já refogou bem. Agora, como já refogou bem... E também o nosso molho de tomate. Vamos ver se a nota vem águas. Agora, eu vou tampar e vou deixar ferver. Enquanto é prontinho, eu volto com vocês. Veja como está o nosso cachorro quente. Já tá quase no ponto. Quando ela fica cozinhada, ela racha assim, ó. Mas ela não atravessa no meio. Bonitinho, tá? E eu não adicionei mais nem colorado e nem molho de tomate. Foi o suficiente para ficar essa cor bonita. Eu deixei ele aqui com um pouco de gosto. Eu vou botar o macarrão. Depois aqui, ó. Fica ótimo. Vamos dar para vocês. Diminuir aqui a potência mais. Então, como eu falei, esse pão aqui que eu uso, ó. Tinho, pintinho. Ele é bem fofinho e levemente doce. Eu começo. Escovo um pouco do caldo. Põe só na carne. E também uma salsicha. Deixa eu baixar para vocês verem. Aí vai ficar na... Milho. Milho é coxo, né? Pão não é muito grande. Milho é coxo. Capsupe. A coxo. E mostarda. E batata palha. Olha. Tá uma delícia, né? Vou fazer mais um. Pega um pouco de molho. Escavei um pouco do caldo. Olha, meu amigo. Ao vivo. Repara não. Vou fazer outro. Deixei bem aqui mesmo. Precisa ver a bagunça. Vou fazer outro. Isso acontece. Ao vivo e em cores. E aí você bota a salsicha. Aciona aqui o milho. Dá para ver direitinho. E aí você vai fechando assim. Para não cair igual caindo agora. E a batata palha. Está para deixar nada antes. Mas eu vou botar aqui por cima. Vou botar aqui por cima. Vou botar aqui um pouco. Minha mostarda. E é isso aí, meus amigos. Meu cachorro quente. Panela que vai cair. Vai cair aí, panela. Fazer mais um. Tá salsicha. Fica um pouco assim. Se a salsicha está ganha, você aperta aí um pouquinho para baixo. E o milho. E a nossa batata paga. Nossa mostarda. Que é a gosto de cada um. Nos cup-sup. Viva a cor. O cachorro quente caiu, meus amigos. Aqui. Prontinho. Para vocês. Vou dar uma pequena parte. Vamos pegar o macarrão. E pôr aqui para vocês verem. Como é que fica maravilhoso. Esse macarrão aqui, ó. Piquei mais ou menos, grosseiramente, a salsicha. E vou ter macarrão aqui. E vou deixar ela continuar. Eu acho que vai ser mais um pouco rápido. Quando eu tiver a previsão, eu gosto de fazer. Deu receita no meu sol. Tá bom? Olha lá o jeito do nosso macarrão. Piquei mais ou menos assim, ó. Quem gostar pode ficar bem redondinho, bem fininho. Ficou ótimo. Agora sai com o chupço verde. Como que tá o nosso macarrão. Dois receitas no nosso cachorro quente. Eu já comi um, ó. Tá maravilhoso. E nossa cabuquinha de macarrão com salsicha. Aqui, ó. Muita. Meu neto, minha filha. Meu filho vem comer. Beijo no coração das meninas. Beijo no coração das meninas. Tá? Se você gostou da minha receita, de cachorro quente, macarrão nada com salsicha. Deixa o seu gostei, ó. Tá? Inscreve no canal. Muito obrigada por todos que tá aqui no cantinho da Rita Lima na cozinha. O nosso cantinho. E que seja bem-vindo muitos e muito mais. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê muita saúde. Pra todos nós. Que o mundo tá precisando de saúde. Muita paz. Muita amor. Perina tá. Perina no. Cheio de amor. De carinho. De saúde. Em primeiro lugar. União na nossa família. Tudo bom. É assim que eu faço nossos cachorros quentes. E nosso macarrão. Que foi muita salsicha. E aí aproveitei e fazia uma macarronada. Tudo de bom. Pra vocês. E aí... E aí...